Olá, eu sou o fã de Guiajeira, vamos jogar? Se for, se for é um jogo bem legal de Kung Fu, de porrada, pá, pá, pá e, cara, eu gostei pra caramba, então aproveitem o jogo e, antes que eu me esqueça agora as lives tem um novo horário, vou começar às 4 da tarde e vou até mais de noite então, no fã do UnderlineYT, então aproveitem o jogo vambora! 8 anos atrás os caras são ninjas Ih cadê minha cara? caramba, eu sou chinesinho nossa senhora, cara, que câmera perto do personagem, meu Deus que câmera perto, X, ataques pesados, triângulo, pá nossa senhora, aqui é pimba rapaz, defenso nossa senhora, mano eu sou Kung Fu, rapaz ó, mãozinha de Kung Fu essa senhora eu sou mãozinha de Kung Fu ou você? você? e, minacinha, você vai morrer pim, pim, pimba nossa, mano ó, pimba, pimba, pimba toma pimba, pimba essa senhora é pimba nossa, mano ó, ó nossa, mano que da hora, velho ó, ó olha só nossa, mano ó ó ó nossa senhora, mano eu sou muito Kung Fu ai, caramba tomei na boca calma aí ó nossa, eu sou muito Kung Fu, rapaz eu sou muito Kung Fu, ó quebrar a porta, não dá abrir a porta melhor, melhor caramba caramba, eu sou muito Kung Fu, rapaz eu sou muito Kung Fu, rapaz eu sou simplesmente muito Kung Fu nossa senhora ah, eu tô deixa eu ver ah, não seja arrogante, rapaz não seja arrogante porque eu sou um ninja eu sou um ninja, rapaz beleza, ó ah, foco é meio pra pra caramba, ninja fumando ok isso, merda segurar ele dois calma aí, segurar ele dois ok é pra é pra meio que pra usar o jogo, né pra eu, ó porque aí eu consigo fazer mais ações é é, eu não quero usar esse Fu disparada ok não corre essa senhora, eu sou um ninja correndo eu sou um ninja correndo vou abrir aqui desculpa, piada mas hoje você vai se Fu não vou não vou se Fu, não como é que você tá, meu bom cara, eu eu não consegui evitar, mano eu peguei esse jogo eu tô com muita vontade de jogar, mano quero bater na cara dos outros ah R1 ó, ó nossa senhora eu 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 vem essa senhora pinga-pimba essa senhora, mano eu não sou muito zica ó vem aqui então, ó meu Deus do céu ó essa senhora eu chuto o banquinho cara, mas a câmera tá muito perto do personagem, ó nossa senhora, ó quem que vai apanhar primeiro? quem vai morrer primeiro? é você? então vem então vem então, rapaz ó essa senhora esquivar ok ó nossa senhora, mano pimba vem vem meu Deus, cara o cara é um ninja muito forte ó ó bate em mulher bate em criança bate em todo mundo é assim que tem que ser, mano bate em todo mundo que se mexa, rapaz eu bato em todo mundo que se mexa já viu esse jogo, ó tô começando agora, mano eu não entendi a história mas eu ainda tô olha aí, joe é, rapaz deixa eu ver caramba, tem ó ó, o cara tá com uma faquinha eu não entendi ainda por que que eu sou um ninja mas eu sou um ninja ainda não entendi ih 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 ih, é o véio goiaba é o véio goiaba falaram que era muito stuntmaster nada a ver mas é muito louco cara, parece legal, mano eu já tô curtinho no jogo eu já tô curtinho, hein você ficou lento ah, ele que é o sifu ele que é o sifu o véio goiaba que é o sifu, mano e sifu? você vai se fuder, hein just step aside só se afasta rapaz, eu vou dar na cara do véio ih você foi um erro nossa senhora ó, louco ó, clima de tensão eu nunca deveria ter ensinado você ih, rapaz mas agora você sabe demais agora eu vou comer seu cu com farinha ih, ih, ih eu vou voltar aqui essa noite você me deu uma segunda chance vou te matar louco oh, louco, ele vai matar mesmo esse é o sifu esse é o sifudemo por completo exatamente como esse é o completo, mano ih, ih ih, rapaz, eu vou morrer toma, toma, véio goiaba vem, véio goiaba vem meu Deus o véio goiaba é muito goiabinha, mano o véio é muito goiabinha ah, mas eu sou mais goiaba eu sou mais goiaba, rapaz ó, ó nossa senhora selecionar ponto mano eu consigo nossa, mano eu consigo meu caneco ih, véio nossa senhora meu Deus puta, cara que da hora, né, Bendes que da hora, mano ih eu acho que eu aqui tô sifu nossa, não tem como não dar essa piadinha, né, mano ih eu sou um ninja moiado ih, véio quando eu olho em seus olhos eu não vejo nada não vê nada vê nada, vê nada então vê aqui, ó vê aqui essa bicuda vê aqui essa bicudinha pimba pimba ó tem, tem, tem rapaz, é muito da hora vem, vem, vem vem pra você ver vem pra você ver vem pra você ver, véio vem aqui vem pra você ver vem aqui, ó pim, 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 pim na sua boca eu defendo também, rapaz ó ó, ó ó, ó nossa senhora toma, toma, toma ó, nossa estourei o véio estourei o véio estou do jeito que o diabo gosta um quilo de arroz e metade de um pacote de pacarrão um real no bolso fora nossa caramba, ó caramba, Ozzy ah gameplay desse jogo ele é bom cada vez que você morre é tirado antes de vida pior que essa parte essa parte eu estou ligado, Ozzy esse parte eu estou ligado, mano essa parte eu estou ligado mas eu vou eu vou passar o eu vou passar o bagulho com dois anos de idade, rapaz se eu der uma mais cara, pior que ele matou o véio, mano apareça ah escolha seu personagem eu quero ser menino ou eu quero ser menina eu quero ser menino eu sou esse carinha ai, que delícia caramba, Bedest nasceu obrigado pelo sub, Bedest ó muito obrigado cara eu vou passar essa daqui eu vou passar sim, Bedest pô eu vou eu vou separar assim, vídeos menorzinhos mas eu pretendo parar esse jogo no YouTube sim, mano muito obrigado, Bedest pelo sub, ó de coração eles vão me matar não falavam nada eu vou começar a dar na cara deles ah, mas eu sou eu joguei com o cara mal, cara eu achei que eu era o cara bonzinho eu achei que eu era o cara bonzinho, cara eu sou menino, né, mano eu tenho peitinho que eu uuuh uuuh o que, Bedest? caramba, eles mataram a criança o que que houve, mano? eles mataram a criança não mataram, não tem o medalhão do, da coragem eu tenho o medalhão do meu pai Sifu é, curou ah, então é por isso que eu não morro é o pai dele nossa, mano eu matei o velho goiaba que era o pai do moleque, mano pronto eu não tô pronto não eu que vou dar porrada Adriana eu que vou dar porrada rapaz isso, isso treina nossa senhora oh nossa que da hora oh 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 olhe que da hora caramba uuuuh rapaz oh vem aqui nossa senhora olha como é que eu entupo os outros olha como é que eu entupo olha só como é que eu entupo rapaz olha só como é que eu entupo rapaz eu entupo muitos outros Ô, Vê, obrigado pelo sub também, mano 15 meses, meu bom Caramba Sério, mano Caramba, que coincidência, hein, Vedas Nossa senhora, ó Ah Ah, é tutorial essa parte Vai lá, me ataca Beleza Matar o fajar Toma Como é que eu faço pra... Aqui, ó, já aprendi Toma Caramba, que da hora, Vedas Que da hora, hein, mano Quanto foi esse game? 20 reais, mano, porque eu tava com o cupom na Epic Eu só peguei esse jogo Porque eu tava com o cupom na Epic Evite ataques auto-segurar, nossa, velho Nossa, mano, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Que eu não aprendi esse daqui, não Pra segurar L1 Nossa, mano, que zoado Nossa, mano, que difícil de desviar desse jeito, ó Nossa, calma aí, calma aí Vai lá, vai lá, vai lá Beleza Beleza, já sei desviar Ó Já sei desviar Aprendi Eu não faço ideia, Vedas Não faço ideia, cara Deve tá por aí, mano Eu só peguei por causa que eu tinha o cupomzinho, sabe Na Epic Eu só peguei por causa... Ó, artista Calma aí, o que que é isso? Copo de palma de mão? Calma aí, calma aí Ó, é isso daqui Nossa, que difícil de dar esse ataque Nossa, mano Cara, vai ser difícil, vai ser difícil, galera Vai ser difícil Se for, cara Jogo de Kung Fu, você é louco Aprendiz em o que, hein Exatamente Ih, ó Só treinando com as... Esses são os bosses, provavelmente, do jogo Assim, ó Calma aí Nossa Calma aí Ó, ó Só varridão, ó Só varridão, rapaz Só trabalha com varridão, ó Ela só tem um braço Agora que eu vi Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Meu Deus Eu vou morrer muito pra esse personagem Eu vou morrer muito pra essa béia Varridão, ó Varridão, ó Aprendi a dar o varridão já, ó Calma aí Varridão Ih, morra Varridão Gostei do varridão, hein Gostei do varridão Esse é o Sekiro de Kung Fu Exatamente, mano Derrubaram aqui Gostei do varridão, rapaz Ela tem cinco braços Porra Ó Nha, nha Vamos ver o que o jogo vai ensinar agora O líder Ah, o cara que mata a Yan Ó, ó Tá, vamos matar você, ó Toma varridão Toma varridão, ó Pimba, pimba Levanta Levanta que vai tomar outro... Nossa, tomei na boca Oh, ele contra-ataca Eu também contra-ataco Ó Toma Eu... Se fu... Se fuderam Batendo pessoas deficientes Mas ela tava com uma arma Ela tava armada E eu não tava armado Vamos lá Karate Kid 3 Eu não sei, mano Eu não lembro do Karate Kid 3 Ih, ó O presente Eu sou um jovem Gafanhoto Que vai bater na cara dos outros Deixa eu ver Tem que olhar aqui Opa Tem que olhar essa foto O botânico Pajar Foi ele que cortou minha garganta Daquela noite É o primeiro da minha lista Ele estava envolvido em uma gangue Ah, vamos... Ah, eu tenho que caçar os malucos Eu tenho que caçar os malucos Que da hora, mano Ó Os cortiços Pô, eu tenho que caçar O pessoal que me matou Que matou meu pai, cara Ó, meu pai Ou se fu... Vamos fazer os caras se fuderem, rapaz Vambora Vambora, ó Vamos dar uma treinadinha aqui, ó Ah, mas... Não, não, não Não quero... Não, 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 não E definir situação Passivo mudar o comportamento Ah, isso daqui é pra treinar, mano Não quero treinar, não Tchau Na treinada eu treino aí X Falou, valeu Quero treinar, não Beleza Não preciso de treino, rapaz Ah, aqui tem uma arvorinha Onde o meu papai morreu Ah, tá lento Tá lento, rapaz Eu não tenho XP Então não dá Seu pai era o senhor Deu? Não, meu pai Que era o sifu, mano Eu achei que eu Que era o sifu Pra fazer os outros sifu Mas o meu pai Que era o sifu Pra onde que eu vou? Ah, os cortiços Vamos pro cortiço Aqui, ó Tá lendo nada? Tô... Não, tá Tá da hora, né, mano Cara Cara, mas é o... Eu acho que é o estilo do jogo Sabe como? É o estilo do jogo O jogo tá bonitaço, mano Então você que é o Deu Exatamente Eu junto com meu pai É o sifu E o Deu É o sifu E o Tadeu Só que O meu personagem Se chama Tadeu Só que Como o Tadeu É um nome muito grande Todo mundo me chama de Deu Então aí Aí junto com meu pai Eu se fudeu Vambora Beleza Nossa Eu vou sair na rua Batendo nos outros? Vamos lá, então Ah, eu vou por aqui, né Aí eles bloquearam aqui Ah, é aqui então, ó Vou dar na cara Dessa porta Não tem nada pra mim? Você vai ver só Eu sou ninja Eu sou ninja, seu otário Nossa senhora E pimba Toma Eu bato em você do nada Nossa senhora Toma varridão Ó Nossa Toma na cara, rapaz Vocês estão achando o quê? Eu bato na cara de gente Que eu nunca vi na vida Pra onde que eu tenho que ir agora? Aqui, ó Eu bato na cara dos outros do nada, rapaz Eu pulo o muro mesmo Ah, tem como eu vir por aqui? Nossa, velho Eu sou muito ninja Viciados Acho que eles não serão problema Eu vou batendo ele agora É, não dá pra bater na cara do cara dormindo Opa Nossa senhora Toma Pimba Pimba Rapaz Tá achando o quê? Vocês estão achando... Opa, tem gente aqui, ó Vem aí, cara Nossa senhora Eu sou muito forte Rapaz do céu Não, eu nunca nem vi Eu tô entrando no condomínio Tô batendo na cara de todo mundo no condomínio, cara Eu tô full na vingança aqui Opa, tem uma arma aqui, ó Coisinha Porta da avenida Tô trancada? Eu quebro Eu não quebro, não Será que vai ter PVP? Não sei Não sei Não sei se tem online nesse jogo Beleza Ah, ah, mas... Eu voltei Eu voltei Vamos subir aqui de novo, ó Escada é pros fracos Eu voltei, cara Tem uns caras dormindo aqui Que eu não posso bater neles Rapaz Ah, ia ser a Lara Croft do player Né? Fica de ouro Ó, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Ó, ó, ó Tem um cara fumando Cigarro da câncer Cigarro da câncer, rapaz Vem Nossa senhora, você me bateu Você não devia ter feito isso, rapaz Cigarro da câncer, rapaz Não fume Beleza Eu tenho que subir mais, eu acho Eu acho que é lá em cima Né? Opa Vem, cara Beleza Você tá mexendo no celular? Por quê? Por que você tá mexendo no celular? Não pode ficar mexendo no celular Não tá vendo o que eu tô falando com você? Vai tomar varridão Ó Vai tomar varridão, rapaz Toma Nossa, mas o cara é muito zica Só esse cabelinho de saquinho de lixo Que é meio estranho, mãe Pô Mano Porra Uh Falou, valeu Ih Ih, mina O que você tá fazendo aqui? Você tá achando o que, mina? Você tá achando o que? Que você não vai apanhar também? Nossa O cara me deu uma garrafada, mano Vai apanhar também, mina Aqui eu bato em todo mundo O assassino Aqui eu vou bater em todo mundo, rapaz E mulher, criança Idoso Oh Vou bater em todo mundo Vem Vem Vai tomar varridão Nossa senhora Martelo da justiça é unissex Exatamente A vingança é unissex A vingança é unissex, rapaz Aqui a gente bate em todo mundo Ih Nossa senhora, quanta gente Meu Deus, aquela lá tá armada, velho Ih Nossa, quanta gente, velho Olha esse palhaço Palhaço é sua mãe Palhaço é sua mãe, rapaz Palhaço é sua mãe, rapaz Toma, varridão Toma, toma, toma Agora eu pego o bastão também, ó Toma Toma, rapaz Toma, mocinha Toma Vocês vão apanhar tudo Vocês estão achando o que? Nossa Que canata que a mina tomou, rapaz Caramba Ele tá matando os outros Olha isso Olha isso Tá achando o que, mina? Que você não apanha também? Aqui você apanha também Nossa Tá achando que vocês não apanha? Vocês vão apanhar todo mundo Calma aí Calma aí Que eu tô cansado Não tô cansado, não Eu bato na cara de vocês Toma, marridão, ó Ó, barridão, ó Pimba, pimba, pimba Sua senhora, toma Toma, pimba Toma Nossa, mano O cara mete a porrada em todo mundo Gostei Mina, criança, mulher Homem, rapaz, idoso Todo mundo roda, rapaz Todo mundo tá pronto pra rodar Sua senhora Eu sou o Sifu, rapaz Eu sou o Sifu, rapaz E vocês vão se foder Eu espero vida quando eu mato os outros Ótimo Fatality Ahn Ei, mina Vou pegar você no Stealth aqui, ó Cê acha que eu vou Você acha que eu não bato em você, mina? Cê acha que eu não bato em você? Tá achando que eu não vou entupir você de porrada Vem aqui Vem aqui, então Vem aqui, então Antes que você taque essa garrafa em mim Ó Tá achando o que? Tá achando Vai pra lutar com cano Nossa, eu tomei na boca Toma Nossa senhora Eu to apanhando muito Oxi 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 Vai tomar canada na boca, rapaz Vai tomar canada Pimba, pimba Toma, rapaz Nossa senhora Que eu executo mesmo Cê tá achando o que? Cê vai me pegar na sacanagem? Não vai, não Toma varridão Toma varridão Toma Ô rapaz O cara me Meu cano é meu Cano é meu, rapaz Ô, cê é mais zica que os outros Calma Calma que cê é mais zica que os outros Toma Sou otário Toma varridão Pimba, pimba Levanta Levanta pra apanhar mais Toma Varridão Toma, toma Levanta Varridão Opa Caramba Por que que esse cara é mais zica? Toma, rapaz É pimba E pimba Toma Tá achando o que? Rapaz Tem golpe de pé e mão Ou são combos? Na verdade eu tô apertando Quadrado e quadrado e triângulo Ó Pim, 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 pimba Aí ó Eu tenho o varridão Varridão Eu tenho a palma da mão assim Na verdade ó Eu consigo dar combo pesado e leve É que eu tô apertando muito mesmo Combo de uma vez só Sabe? Mas tem É Tipo É triângulo quadrado Os golpes É triângulo quadrado Os golpes Ó Agarrão É bolinha Ahn E os golpes especiais É Ô Mais tá Uuuuh Calma aí Idade máxima pra desbloquear Reserva de estrutura Aumenta a estrutura máxima Saúde quando abater Aumenta a saúde quando abater Durabilidade das armas Não Esse daqui é pro XP Reserva de foco Adiciona uma meia barra de foco Melhor do dano da arma Impacto Zere seu contador de mortes Aumenta a recuperação de foco Ao parar Aumente o ganho Eu vou Ó Eu acho que eu vou pegar Reserva de estrutura Eu não sei o que essa estrutura faz Aumenta a estrutura máxima Ó Eu posso pegar uma recompensa Idade máxima pra desbloquear Cara Eu acho que eu vou pegar esse daqui Explenso Foco de rasteira forte Golpe potente do joelho Que derruba por algum tempo Chute rápido Aqui ó Ataque engajador Com uma grande movimentação Pra frente Isso é bom hein Chute gancho giratório Caramba Que brabo Punho reverso carregado Ahn Custo de duas barras Captura de arma Oh Rapaz Que da hora Que da hora Mas é difícil Cancelamento de resistência Quando for empurrado Recupera o equilíbrio Contador de solo Enquanto estiver no solo Ah Domínio ambiental Foco de palma dupla Garra fluida Caramba Golpes de perseguição Ataque o inimigo Empurrando pra seguida Uma Pé torto Golpe de pato Eu acho que eu vou pegar Aquele ali que eu curti Mano ó Esse daqui ó Chute rápido Chute rápido Eu quero esse daqui Você gastará ponto XP Pra desbloquear Essa habilidade Quero Desbloqueio permanente O que que é isso? Ó Desbloqueio permanente Eu acho que é bom né Beleza ó Agora eu consigo dar uma Eu consigo dar um avançadão No cara Tá achando o que mina? Tá achando que eu não bato? Tá achando que eu não entupo você rapaz? Tá achando que eu não entupo você? Tá achando que só porque você é mina Você não vai ser entupida Ô rapaz Ela caiu no prédio A mina caiu no prédio Falou Narciso Ela caiu no prédio Qual vai ser o novo horário da live? Vai ser na parte da tarde Barra noite Narciso Eu vou começar É Acho que eu tenho que pular aqui né Esse paralelo Aí Vai ser no horário da tarde Barra noite Mano a mina que só Nossa senhora É uma pena ter que Uh Nosso gordão E aí gordão Vai apanhar gordão Evite arremessos Nossa Nossa velho Vai ser difícil hein Nossa senhora Meu Deus Ele é mais zica que os outros Faz sentido né Faz sentido Nossa Nossa Rodou Rodou Rapaz Caramba Mas o meu cara é muito zica Irmão Mas tem coisa aqui hein Mas o meu cara é muito Oh dinheiro Ganhei dinheiro Vou pegar todo esse dinheiro Pra mim Não dá Meu cara é muito honesto Não dá pra roubar o dinheiro Dos traficantes Beleza Beleza Moinho De boa Tranquilinho Suavinho Não é aqui Deve ser no elevador O elevador tá aberto Uh Uh É aqui mesmo Tá mijando aqui É bom e é importante Lavar a mão Toma Calma Eu consigo dar Não Eu não consigo dar rasteira No meio do combo Ok É bom saber disso Que eu tô tentando dar rasteira No meio do combo Tem alguém cagando aqui Não tem não Bora Nossa quanta gente Meu Deus do céu Quanta gente Mas eu não tenho medo Vai tomar varridão já Já toma varridão parceiro Já toma aqui ó Toma Na cara mulher Nossa senhora Vou bater nesse cara de cano Primeiro Mulher Você tá tentando me bater Mulher Sai fora Nossa senhora Tá achando Nossa Aí eu tô tomando muito Tá achando o que Nossa Meu Deus Vai tomar Vai tomar Levanta Levanta aqui Você vai apanhar Não vai me bater Nossa Nossa senhora Ah Os caras me mataram Os caras me mataram Meu Deus Eles me mataram Oh Que que é isso Eu ganho uma habilidade Por morrer Foco de palma Foco de palma Ataca com as duas barras Arremessa invertido Ahn Foco Não Não quero essas coisas de foco ainda não Foco Foco de palco Paracopter Paracopter Helicópter 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 Rasteira forte Esse daqui é de foco Não Eu quero Eu quero combo Ó Eu acho que eu quero esse daqui Ó Eu não tenho poder Beleza Levantar Segure pra levantar Eu perco uma medalhinha Quando você levanta O seu contador de mortes Adiciona a sua idade Ah Oh Levantei Levantei Tô bem Tô bem Toma 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 Sai Nossa Mano Meu Deus Como é que isso me acertou Ok Eu não posso morrer muito então Eu não posso morrer tanto Eu tô com 21 anos Eu tô com 21 anos Melhor idade pra eu completar o jogo Melhor idade pra eu completar o jogo 21 Confio Portão de metal Portão de metal Eu faço isso Dá pra entrar aqui Cara Agora eu entendi Porque cada vez que você morre Você ganha mais idade E aí caveira E aí caveira E aí bichão E aí bichão Toma Ah Meu descontador de morte zerou Vai levantar Levanta 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 que você vai morrer Toma Nossa senhora Matou Aí no kugfuga E XP Oh Molho de chaves Ah Eu ganhei um molho de chaves Ok Ele vive até os 80 70 anos Não Mas é mais que o suficiente É mais do que o suficiente Pra eu Pra eu bater em todo mundo É mais que o suficiente Pra eu bater na cara De todo mundo Rapaz 70 anos É uma idade Eu não vou Eu Antes dos 30 Eu já tô zerando o jogo Olhanco Oh rapaz Eu não vi você Então toma Nossa mulher Nossa mulher Você tomou dormindo agora Que nem esse daqui Que nem esse daqui Toma Vários traumatismos Cranianos Nossa quanta gente E aí cara Você tá achando o que? Eu tô com um cano na mão Você vem pra cima de mim? Você é doido? Oh Nossa senhora Você é doida mulher? Você é doida? Você é maluca? Toma Só pra prender Só pra prender Você também Vem Só pra prender Toma Só pra prender Aqui ó Oh rapaz Você defendeu Toma Mas você não defendeu não Vem Então Oh o cara tá pegando fogo O cara tá pegando fogo A mina tá com um pedaço de pau Toma Só pra prender A ficar esperto Oh rapaz Eu fiquei destornteado Nossa senhora Fiquei desorchado Toma Toma rapaz Vou pegar um pedaço de pau Aqui Que isso Se ele perder todas as medalhas Ele morre E volta do começo Eita porra Eita porra Aí eu não vou morrer Tanto assim Vai messar o pau Pegar um pau melhor Aqui Pegar um pau mais Mais durinho Pra cá Vamos pegar um pau mais Bora ó Bora vai Ih rapaz Um gordão Nossa senhora Mais gente Ele está me esperando Vai tomar paulada Gordão Vai tomar paulada Gordão Sai fora mano Nossa Matei o gordão Vai atacar Na crocodilagem Mulher Toma paulada Lá da boca Vai toma 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 aqui na Não preciso de pau Pra matar você Beleza Vou pegar um pedaço de pau Aqui Que delícia Cara Bang em briga de pau Exatamente Briga de pau Traga o seu pau Traga o seu pau De casa Nossa senhora Mas eu sou muito Eu sou muito Kung Fu Rapaz Vou zerar o jogo Com 20 anos Ah Reserva de estrutura Aumentar a reserva de estrutura Aumentar a reserva de estrutura Acho que pode ser bom Aumenta a saúde Quando abater Acho que vou pegar Esse daqui Eu vou pegar Saúde Quando abater Porque tá Eu vou pegar Saúde Quando abater Galera Nossa Poderia pegar os outros Mas agora já foi É Beleza Tô pegando as Tô pegando as coisas Por idade Aqui primeiro Já venha com o seu pau Preparado Exatamente Caramba Caramba Que viela Que eu tô Também Da cidade Rapaz Ó Estão achando Aqui Ó Uma portinha iluminada E aí galera Vocês estão bem Cadê o pessoal Pra apanhar Cadê o pessoal Pronto pra apanhar Vai pra Vai pra Cartão de acesso Ok Ganhei coisas Vai pra Vai pra Opa Tem uma sala Trancada aqui Vamos subir Em algum lugar Aqui não Acho que eu tenho Que dar a volta Beleza Quem que vai apanhar Uh Plantas Plantas de droga Provavelmente Ih Rapaz Um boss Será que é boss Uh É boss Olha a mão dele O cara Cresce Planta com a mão O cara É um jardineiro O cara É um dos caras Que me mataram É o cara Que cortou o pescoço Desse maluco aqui Quando criança E aí mendigo O cara vai brigar De facão comigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Nossa senhora Tá bem que eu tô Com meu pau preparado Aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele ataca muito Uma palada Meu Deus Ele é muito rápido Meu Deus Minha barra Tá acabando Velho Ai 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 Minha barrinha Minha barrinha Minha barrinha Meu Deus Eu tô preso Meu Deus Oh Deu uma lagada Aqui Meu Deus Nossa senhora Ele é muito zica Ai Ele me matou Meu Deus Desbloqueio permanente Quatro vezes de 500 Nossa Eu quero desbloquear Essa bosta permanente Ah Agora eu desbloquei permanente Ah Agora eu posso dar isso Pra sempre Eu acho Ok Vamos lá Levantar-se Tá quebrando meu medalhão Idade 22 Ai 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 Cacete Meu Deus Morra Nossa senhora Caramba Tô com 22 anos já E fase 2 Do boss O cara tem um facão Meu Deus Facão Meu Deus O cara tá Meu Deus O cara foi embora Não Nossa O cara fez uma floresta de bambu Ei Bambu Vai tomando Nossa O cara tá com facão Agora galera O cara tá com facão Meu Deus Zero contador de morto Vai morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá batendo Ele tá me batendo Muito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá me batendo Muito Ah Ele cortou meu pescoço E aí Ele cortou meu pescoço Meu Deus Meu Deus Eu vou sair dessa luta Com 30 anos Eu vou sair dessa luta Com 30 anos Bicho Meu Deus Meu Deus Meu Deus 23 anos Meu caneco Levantei Rapaz Levantei Tô vivo Tô vivo Tô vivo Vou dar na sua cara Rapaz Beleza Bem Nossa Velho Ai caramba Esse cara é muito forte Nossa senhora Toma mão do cu Toma mão do cu Idade importa Ai matei o cara Eu cortei o pescocinho A idade importa Cínica Toda vez que você morre Você fica mais velho Você fica mais velho Eu comecei com 20 anos Eu tô com 23 anos Eu morri 3 vezes Eu morri 3 vezes já cara Matei o cara E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixar aquele like Comente E se inscreve no canal Para mais vídeos Lives todos os dias Agora os vídeos São 3 vezes por semana E as lives Todos os dias Então vejo vocês mais tarde Tchau Tchau Tchau